Papapá, voltamos com um dos artistas do show do esporte, show de talentos internacionais Vamos lá galera, tá aí, o Moraes tá jogando agora no gol Esse aí é o Ganso, o Paulo Henrique Ganso Carpejane, ô Carpejane, Márcio Santos Nossa senhora parecida Carpejane Tem o Jorginho do lado, Carpejane segura, deixa no pé do Jorginho Jorginho, boa bola É um show de talentos, talentos do mundo inteiro Elano faz o cruzamento Paulo Sérgio, a volta do campeonato do Carioca Vasco e Flamengo Olha aí, Bolívar Hum, o Elano tentou passar Elano vai tentar daí, será que vai sair o gol? Passou Passou Cruzamento Carpejane Olha o Carpejane, golaço Goool Carpejane 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 Que golaço Flamengo 1, Vasco 0 Carpejane Que golaço Carpejane 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 É um show de talentos Talentos do futebol mundial Artistas talentosos Tá aí Josué Fael Fael Olha aí, olha aí Figueiro Fael de novo Fael Quando o Fael chutou Não tava valendo mais nada Falta em cima Do jogador do Flamengo Jorginho Ai, o branco ganhou Quase aí Tá aí Leandro Leandro Figura histórica Do Flamengo Nos anos 80 Deixou no pé do Jorginho Vamos lá, galera 1 pro Flamengo 0 pro Vasco Paulo Sérgio Matou E Roberto Carlos Ô, ô, Luizão 111 Fica tranquilo, Luizão Fica tranquilo Que essa câmera não vai Não vai molhar, não Fica tranquilo Que tem Quando apertar a chuva Vai estar bem guardada E aí, Luizão O que aconteceu No último jogo, Luizão? Falha de atenção Falta de atenção Acontece Infelizmente acontece Segue o jogo Flamengo 1 a 0 Vamos fazer um comercial Voltar, bujá Voltar, bujá Conchão de artistas